Item 6, processo 48.500, 10.87, 2016-1. Reajuste da referência de 2016 da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. A vigorará a partir de 4 de julho de 2016. Diretor-relator, Dr. André Pettone. Bom, a Eletropaulo é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende 6,9 milhões de unidades consumidoras. É a maior concessionária que tem atuação no país. E o consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 14,5 bilhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Eletropaulo foram, em média, reajustadas em 15,23%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. E a SGT, pela nota técnica 213, consolidou o cálculo e reajuste de 2016. Em 23 de junho de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Eletropaulo, as planilhas finais de cálculo da região tarifária, do reajuste tarifário anual de 2016, conforme dispõe a resolução 652. Em 27 de junho, foi consultado o cadastro inadimplência do setor elétrico administrado por esta agência, e se identificou-se que não constam inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme sabido na resolução 583. Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta para os itens 6, 7 e 8. O item 6 trata de reajuste tarifário anual da Eletropaulo, e o item 7 e 8 trata de processo de revisão tarifária. Essas questões já estão disciplinadas tanto no contrato de concessão quanto no PRORET, que também é aprovado por uma resolução normativa da ANEL. Então, não há uma questão jurídica propriamente a ser analisada, basta a aplicação de normas já dispostas no contrato e na resolução da ANEL, em resoluções da ANEL. Portanto, a Procuradoria opina pela continuidade do processo e que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Bom, o reajuste tarifário anual da Eletropaulo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 8,10%, sendo menos 9,74% na alta tensão e menos 7,30% na baixa tensão, onde se localiza o consumidor residencial. Então, a proposta é uma redução tarifária média de 8,10%, uma redução de 7,30% na baixa tensão e uma redução no segmento industrial de 9,74%. O efeito médio de menos 8,10% decorre do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros que foram acrescidos no processo tarifário passado e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste que vão perdurar pelos próximos 12 meses. E a atualização dos custos da parcela A e da parcela B contribuiu para um efeito médio de menos 3,48% ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e parcela B, sendo menos 5,61% relativo à parcela A e positivo de 2,13% relativo à parcela B. Eu vou passar logo aqui para a tabela 2, que fica mais didático visualizar esses números. Então, o que estamos falando é o seguinte, que o reajuste econômico foi negativo de menos 3,48%. E como ele se compôs? Teve uma redução na parcela A de 5,61% E essa parcela A é composta por encargos setoriais, pelo custo de transmissão e pelo custo de energia. Então, o encargo setorial contribuiu com a redução de menos 2,42%, capitaneado sobretudo com a redução da CDE, que ela sozinha representou 6%. O custo de transmissão praticamente neutro, 0,01% E também teve uma redução importante atinente ao custo de aquisição de energia, de menos 3,19%. E no que diz respeito à parcela B, houve um aumento de 2,13%. Então, assim, a composição econômica, parcela A com parcela B, o saldo total, uma redução de 3,48%. E aí vem os efeitos dos financeiros. Então, o efeito componente financeiro no processo atual é positivo, de 2,19%. Entretanto, com a retirada do financeiro anterior, de 6,81%, faz com que o efeito médio, considerando econômico e financeiro, o efeito médio que vai ser praticado é de menos 8,10%. Agora, vamos discretizar aqui a parcela A. Então, o valor total dos encargos setoriais diminuiu, menos 8,89%, em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, correspondendo a um efeito médio de menos 2,42%. E quem capitaneou essa redução foi a CDE a uso, decorrente da recente aprovação das cotas anuais da CDE para 2016, conforme a resolução 2077 de 16, que contribuiu para um efeito médio de menos 6,09% no caso da Eletropal. O custo com transmissão sofreu uma variação positiva de 0,15% em relação ao reajuste tarifário anterior, e nesse processo, praticamente neutro, 0,01%. O efeito nulo dos custos de transmissão é resultado da redução da turma de rede básica, em função de custos financeiros associados à superáfice de arrecadação, que resultou em parcela de ajuste negativa para o segmento consumo. Além da entrada prevista para o ciclo 16-17, de quantidade significativa de novos geradores, que compensou o aumento de despesa com o multe de Itaipu. O custo de compra de energia sofreu uma variação de menos 6,42% em relação ao processo anterior, contribuindo para o efeito médio de menos 3,19%. E contribuíram para o efeito negativo no custo de aquisição de energia, a nova tarifa de repasse de potência de Itaipu binacional para 2016, que foi publicada pela resolução 2001, a qual sofreu redução de 32,3% em relação à tarifa que foi praticada lá em 2015, o vencimento do contrato bilateral com parte relacionada cujo preço será acima do preço médio de compra de energia da distribuidora, e o aumento substancial dos contratos de energia existentes dos CCARs por quantidade com preço abaixo do preço médio da concessionária. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. A gente vê uma redução significativa de Itaipu, de contrato bilateral e de contrato de energia existente. E a capitaneando o aumento, porém em um patamar bem inferior de redução, a energia nova e alternativa. CCAR por disponibilidade. E a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e do custo de compra de energia. Então o mercado da eletropaulo em megawatts hora praticamente igual, do processo passado para esse, um aumento de 0,2% de montante de energia somente. E no que diz respeito ao preço, o valor do mix está reduzindo. Está saindo de um patamar de 174,95 para um patamar de 163,39, que representa uma redução de menos 6,66%. Aqui a gente observa a energia do Proinfo sendo valorada a R$ 400,56. Itaipu, que reduz de R$ 257,61 para R$ 197,05, o que mais contribuiu para a redução do valor médio do mix. Temos aqui a energia oriunda das cotas valorada a R$ 54,58. A energia nuclear de Angra, que gera R$ 162,00, passa para R$ 206,00. E a energia dos empreendimentos estruturantes, aqui está Rio Madeira e Rio Xingu, de R$ 116,00 para R$ 123,00, o valor do kW. E sobre a parcela B, o custo da parcela B representa 21,27% do custo da concessionária. Seu incremento correspondeu a 2,13% do total de efeito médio. E para a atualização da parcela B, considerou-se então a variação acumulada entre julho de 15 e junho de 16 do GPM, que foi de 11,42%, descontado o fator X de 0,16. A resolução homologatória R$ 19,20 estabeleceu para o atual ciclo tarifário os valores do componente PD e T do fator X e o componente Q, que vai ser calculado nesse momento. Então, os pontos são considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora, conforme a metodologia do PRORED. E no caso do Eletropaulo, foram considerados apenas os pesos dos indicadores de DEC e FEC, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é de 1,08%. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 11,42% subtraída do fator X de menos 0,16%, resultando no fator de atualização da parcela B de 11,58%. Os gráficos que seguem, mostra a composição da receita e eu chamo a atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita com tributos. Então, a gente observa que a parcela de distribuição representa 15,8% da receita, custo de energia 33,7%, encargo setorial 21%, transmissão 3,6% e os tributos 25,9%, sendo superior ao valor do custo da distribuição, no caso da Eletropaulo. Sobre os componentes financeiros, cabe destacar que a conta de compensação de variação dos valores dos ítomos da parcela A, concernente aos custos de aquisição de energia, que representou o repasse de R$ 985 milhões, com efeito no atual reajuste de R$ 6,79. A SGT ressaltou que, após a reversão do financeiro concedido na RTE a título de cobertura para a compra de energia, o efeito da CVA ficou em 5,7%. E os principais componentes que impactaram o saldo da CVA energia foram os contratos da cota de Taipu e os contratos da cota de garantia física. O custo de Taipu justifica-se pela alta do dólar ocorrido no período da análise. Já o custo dos contratos de cotas de garantia física tiveram valores majorados devido ao leilão de contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física e potência, onde foi incorporada nova parcela de custos relacionada ao retorno da bonificação pela outorga. A superintendência destacou, ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeira, que fora deduzida dos totais apurados da CVA Energia e da CVA em cargo, contribuiu para que a tarifária de Taipu não sofresse aumento adicional médio de 12,87%. Isso é o fato da bandeira já ir remunerando o custo da energia no mês a mês e não acumular o valor todo para ser aplicado agora no momento do reajuste. E no tocante aos efeitos das liminares que concediam isenção do pagamento de parcela controversa do encargo da CDE, conforme deliberado por essa diretoria na reunião de 14 de junho de 2016, salientas que foi reformulada a decisão de repassar a perda de arrecadação correspondente aos demais consumidores de energia sem proteção judicial, passando a refletir na execução orçamentária do fundo setorial e, consequentemente, nos reembolsos efetuados aos beneficiários cujos gastos estão sendo contestados na justiça. Com isso, os cálculos e os reajustes das revisões tarifárias das distribuidoras também não mais serão afetados pelos efeitos das liminares. Para a personalização dessa decisão, conforme consta do despacho 1576, as distribuidoras foram autorizadas a modular as cotas mensais da CDE a serem pagas a Eletrobras, descontando a perda de arrecadação dos encargos decorrentes das liminares. Também foram incluídos os componentes financeiros decorrentes do despacho 756 de 2016, referente à análise do pedido de reconsideração da concessionária contra a resolução homologatória 19-20, de R$ 1.907.000,00, que foi o processo que julgamos anteriormente. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros, que totaliza R$ 317.000,00. A SGT destacou na nota técnica 213 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Eletropaulo de menos 8,10 contribuiu para que a tarifa do residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo dos indicadores inflacionários de EPM e PCA. E o gráfico permite essa sensibilidade de ver a evolução da tarifa de 2007 a 2016. Então a gente observa que a tarifa do residencial após o reajuste vai cair de R$ 436,11, a tarifa do B1 residencial para R$ 404,42. E sobre a subvenção da CDE, temos que a Eletrobras então deve repassar a Eletropaulo, o valor mensal em relação às competências de julho de 2016 a junho de 2017, de R$ 10.002.000,00. E esse valor já inclui os ajustes do período passado. Bom, senhores diretores, confoco nessa análise, considerando que consta no processo 48500.00.1087.2016.01, voto pela emissão de resolução logatória, minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 8,10%, sendo menos 9,74% em média para os consumidores conectados em alta extensão e menos 7,30% para os consumidores em baixa tensão. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, conforme relatado, no caso da Eletropaulo, ela confirma aquela tendência de, na medida que vai evoluindo no ano, as empresas estão mais para o final do ano, que acumula a maior diferença da redução, tanto da CDE como o custo de energia de Itaipu, principalmente, que vai acumulando na própria CVA um valor de diferença em favor do consumidor maior, é por isso que o financeiro que entra via de regra está menor do que o que sai, então o financeiro pesa no sentido de reduzir o índice, ou até aumentar o negativo, que é o caso da Eletropaulo. Então, aqui, como foi relatado, tem o componente que influenciou aqui, os encargos setoriais, especialmente pela redução da CDE. Tanta redução original lá, quando fixamos a cota, como também do recurso que julgamos há um mês, mais ou menos, atrás, relatado pelo diretor Jurosa, que também reduzimos ainda mais a CDE, naquela questão da arrecadação do valor para a Eletrobras usar, para emprestar lá, a recurso da RGR, que nós reformulamos a decisão, retirando pouco mais de um bilhão adicional da CDE. Então, isso também já foi considerado na Eletropaulo, que contribui nesse sentido. Também, como foi relatado, a própria, o custo de energia, que também contribuiu de maneira importante para essa redução, especialmente por ter terminado um contrato com partes relacionadas, naquela Eletropaulo comprava da S-TET, e substituiu por contrato, esse contrato era um pouco acima do mix dela, e substituiu por contrato um pouco menor do que o mix, então, isso também contribuiu, além da energia de Itaipu, que foi, em parte, neutralizada pelo aumento do valor das cotas e outros aumentos, mas, no geral, o custo de energia também caiu. Então, caiu em carga, caiu o custo de energia, e o financeiro também, que entra menor do que o que sai, tudo isso contribui para essa redução tarifária, em média, de 8,10%, que leva, de fato, à tarifa do Eletropaulo, que é, pela característica do seu mercado, já é uma das tarifas mais baixas entre as diversas distribuidoras, no caso do B1, traz o valor para essa faixa de R$ 404,00 por kWh, que é, como eu disse, uma das tarifas mais baixas. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator, e proclamo que a diretora, então, decidiu promologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 8,10%, sendo 9,74% negativo em média para os consumidores conectados em alta tensão e 7,30% negativo para os conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencargo do serviço do sistema e energia de reserva e homologar em pouco mais de 10 milhões de reais o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Eletropaulo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.